E aí galera do canal, hoje nós estamos aqui no mangue do Itapeua, é um mangue bem diferente mesmo, mangue um pouco macabro, pra se dizer né, nadei muito pra chegar aqui, sair de casa com a maré cheia, mas nós vamos aí ver se nós capturamos caranguejo, fica até o final. E aí galera, bora ver se... Opa, quase me morde, galera que a luta é grande, mas... Olha aí... Eita, tudo bem... Olha aí galerinha... Olha aí... Olha aí... Quase morde... Olha aí... Marlosão bonito, tá gordo viu... Ótimo... Olha aí... Aqui tem mais outro aqui... Arranha ali, isso corta... Não vou... não vou preparar... Olha aí... Deixa eu levar aqui pra mostrar pra vocês... Olha aí... Olha aí ó... Só bruto... Foi dois já, foi dois... Vou procurar mais, pra cá... Porra, é difícil... Ai... Olha aí... Isso acaba com a gente, viu... Peguei três... Ah, bora família... Quebrei as... As pernas dele quase tudo... As pernas dele quase tudo... Ai... 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 Esse aqui é bruto... Só que ó... Vem aqui as perninhas dele... Galera... Esse córrego aqui... Vai ficar muito buraco de caranguejo... Vou ver se eu pego algum... Vê se eu acho aqui... Ai... Filho da mãe... Pega... Ainda me mordeu galera... Tu é doido... Pensa num garapé, viu... Já foi o quê? Deixa eu ver aqui... Foi cinco... Mas olha aí ó... Só bruto... Vê se tem mais pra cá... Vem aqui galera... Tem mais teto aí... Tem mais buraco... Acho que tem... Ó... Topei as minhas pernas dele aqui... Topei as minhas pernas dele aqui... Ai... O chato de enfiar a mão nessas coisas aqui... Ai... Dois... Topei demais né... Quando ele morre... Ai... Pensei que era maior... Eu pensei que ele era maior... Ai galera... É a cor bonita, ó. Caranguejo massa. Peguei seis. E vou ficar por aqui, porque... Estou muito cansado. Eu vou meter um assado dele. Caranguejo assado geralmente não é tão gostoso, mas... Vou fazer para mostrar para vocês. Olha aí, galera. Estou quase morre. Olha, primeiro espeto aí, ó. Caranguejo só um filé. Agora é só esperar. Espeitinho de caranguejo. Eu adoro por aqui. Eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro por aqui. Desgraçado. Olha aí, galera. Nós estamos esperando aí o assado de caranguejo. Tem negado aí que está desmaindo de fome. Mostra a cara dele aí, ó. Esse mangue aqui do Itapéua. Descendo ali perto do farol. Indo direto perto de uma igreja. Mas sem mentira nenhuma. É um mangue que é pouco visitado. Tem muito sururu. Caranguejo também tem bastante, mas... Tem muita raiz. Arrebenta com a mão da gente. E é um mangue cheio de macacos. É um mangue cheio de macacos. É um mangue muito alto. Você vê aí, ó. Olha a água aí. Vem aqui. Mostra aqui. Mostra aqui. Vem rápido. Rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Olha aí, eu boio. Minhas pernas estão grossas. A gente é doido. É igual, meu louco. Se tivesse, toco. Meu Deus, meu louco. Sentindo aquele belo aroma de caranguejo assando. Vou dar um abraço aí pro amigo Gé. Que vende gás aí no Araçagente. Quer comprar gás, ó. Vai lá no amigo Gé, que no Gé é mais barato. Pô, Gé, valeu aí pelo carinho aí. Você e sua família que assiste sempre nossos vídeos. E é assim, ó. É na luta. Um dia a gente chega lá. Mas a caminhada não tá sendo difícil, não. Tá sendo bem divertida. Porque Deus sempre abençoa. Valeu, amigo Gé. Cara, é pra se tolhar seu grupo. Que andava... O Patrick Lantino. O de menininhas. E eles também... As meninas de... Tá bom não, Patrick. Eu tô dizendo que tá bom. Uma galinha assada desse jeito. Cozinha isso aí. Uma galinha assada desse jeito. E aí, galera do canal. Tá falando aí com o cara... O cara mais lisa que existe aí na raposa. Aí, ó. Nunca, nunca... Eu fui pro meu serviço de bicicleta. E mulheres buzinaram tanto. Hoje até falaram. Algumas gritaram, sai da frente, miséria. Mas falaram comigo. Então é isso que importa, né, galera. Toma aqui nesse assadão só na manha. Eu acho que a gente tá bom. E aí, tá ok? Eu acho que não tá bom. Dá não. Deixa eu tomar meia hora. Ui, caiu o melhor pedaço na lama. Olha aqui, galera. Olha, pra quem não sabe, você é caranguejo assado, ó. Mas que tipo de caranguejo assado? Caranguejo... Nem lembro. Com bicalho. Olha aí. Olha aí, galera. Faltou o sal. Faltou o sal. Olha, tá bom. Gostei. Galera aí, galerinha. Pense. Hum, tá muito gostoso. Hum, tá muito gostoso. Tá muito gostoso. Tá muito gostoso. Hum, tá muito gostoso. Oi, galera. A gente vai encerrando o vídeo por aqui. Que já vai dar o que? Umas seis horas, né? Cinco. A gente não pode sair daqui muito tarde. Porque aqui é complicado. A gente pode se perder no caminho. De volta. De caminho de volta. Então, você que não é inscrito, puder se inscrever pra nos ajudar. Se você gostou, dê o like. Se não gostou, pode dar deslike. Valeu aí. Um abração a todos vocês. Obrigado. A gente lá no meio do mangue, morrendo de preocupação, porque a inteligência superou. A NASA tem que estudar a gente. Olha aí, galera. A gente passou duas dobras de corrente bruta na bike e esquecemos a chave no guidom. Aí me diz se isso tá certo. Bora lá.